Música Oxalá, você vai ter a minha que do céu O rumila, pois os seus olhos nossa proteção O seu meu remédio não, o sãsain que vai além Chega o dia, na tribo da Vila Vintém Vai ter Chirê, o Brasil Alagê, o sãsino do mar Os caminhos de Padre Miguel, tem o poder de mar Vai ter Chirê, o Brasil Alagê, o sãsino do mar Os caminhos de Padre Miguel, tem o poder de mar Os tambores, os tambores na floresta São camores pela cura A raiz é uma de festa Onde a seiva se mistura Caio, 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 cruzando o céu e rio O olhar sagrado vai esclarecer A creio foi um dia escargo O senhor do bote de mar O senhor do mar O senhor de Padre Miguel, o senhor do mar O senhor do mar Amor, amor, que o velho ensinou, hoje eu quero acompanhar Chega alguém que fala na vaga da janela, o seu rei, você acha Amor, amor, que o velho ensinou, hoje eu quero acompanhar A lua de palme e areia, a vossa e 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 a vossa Que eu vou fazer um dia a ser, mas o pensamento sempre ensinou, hoje eu quero acompanhar Ouça lá, 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 que eu quero minha devoção Vou humilhar, mas os seus olhos, nossa proteção, o seu nome é um remédio na alma, ouça lá sair Que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia Que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia Que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia Que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia Que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia Que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia Que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia, que foi a energia São os amores pela cura Oi, senhora e fecha Oi, a senhora se lhe chora Vai atrás, vai cruzando o céu em mim O boiá sagrado vai esvadecer Alguém foi o que achar, o senhor do axé Oxé Ô, saia, vacera, na folha da fé Ô, saia, prepara o bilão A sua visão é ligada, o senhor do axé Oi, a senhora se lhe chora Ô, saia, vacera, na folha da fé Alguém foi o que achar, o senhor do axé Ô, saia, vacera, na folha da fé A senhora se lhe chora Ô, saia, vacera, na folha da fé Ô, saia, vacera, na folha da fé Ô, saia, vacera, na folha da fé Vou só sair de Bahia bem Chegou o dia Batido da vila de Deus Vai vestir Só que assim ela fez O Senhor do mar Hoje é unido Se Padre Miguel Eu tenho o poder de mulher Vai vestir Só que assim ela fez O Senhor do mar Hoje é unido Se Padre Miguel Eu tenho o poder de mulher Os valores Os valores da floresta Só o valor de sua cultura Para isso é uma impenso Hoje eu sei o senhor